Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius dos Conceitos aqui. Exatamente, rapaz, eu tô aqui com o meu querido Alanius Concept, porque nós temos que falar de Mortal Kombat 11 novamente nesse canal delicioso, pois recentemente o Danish Seed, que é um cara que trabalha na Netherrealm, ele postou no seu perfil lá no Vimeo alguns conceitos iniciais do Mortal Kombat, desde lá atrás, quando eles estavam desenvolvendo o game e tudo mais, e é justamente isso que nós vamos mostrar no vídeo hoje pra vocês, porque é muito interessante a gente ver essa fase inicial de desenvolvimento da parada, assim, e a gente também comentar algumas decisões que eles tomaram depois, entendeu? Que eles trouxeram na versão final do game. Então, se você tá curioso, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a prosear sobre esse negócio aqui. Eu tô aqui com uma série de vídeos, entendeu? De conceitos do Mortal Kombat, que eles fizeram pra gente lá das fases iniciais e tal, que eles postaram pra gente, né? O The Niche, no caso. E aí, cara, nós temos aqui, inicialmente, esse primeiro vídeo aqui, ó, que é um Main Menu Portals Concept, que é um conceito do menu inicial lá, dos portais e tudo mais, que a gente tem aqueles cardzinhos do Mortal Kombat 11, só que aqui numa fase de desenvolvimento bem mais inicial, como a gente pode ver. A gente pode mandar o videozinho rodar aqui, ó. Deixa eu até tirar o áudio pra gente poder ir comentando. A gente tem, basicamente, aqueles cards que a gente vê lá no Mortal Kombat 11 mesmo, campanha, fight, customization e tudo mais. Eu acho interessante, inclusive, que tem um menu de guilda aqui. Eu não lembro se tinha no Injustice 2 uma parada de guilda. Tinha, Alanius? Não tinha no Mortal Kombat X. No Injustice tinha, mas era dentro do multiplayer. E tinha também, sim, o lance de guilda lá. Tinha algumas missões, inclusive, que você tinha que fazer com um boss que você tinha que matar com a guilda. O jogava uma vez e tal, e aí ia jogando até arrancar a vida inteira dele ali. E aí, cara, parece que eles tiveram a ideia de trazer essa guilda pro Mortal Kombat 11 e eles podem ter abortado essa ideia, ou simplesmente pegaram alguma coisa e jogaram pra cá, só pra deixar um placeholderzinho ali, pra depois transformar em outra coisa. Placeholder é quando eles colocam um elemento ali na fase de desenvolvimento e tudo mais, só pra poder ocupar um lugar, um espaço, que eles vão preencher com alguma outra coisa depois, entendeu? Isso é comum. E a gente vê aqui embaixo, né, Alanius, a roda aqui do menu, que vai pro fight, customization, learn e tudo mais, que foi apagado na versão final do Mortal Kombat. A gente não tem isso daqui. Eu achei tão legal esse conceito, cara. Inclusive, as imagens ali, né? Logo no comecinho, quando ele mostra as cartas ali, caramba, ficaram tão bonitas, cara. Pois é, mano. Aqui a gente tem um outro videozinho dele também mostrando os menus, só que agora a roda que a gente comentou tá na parte de cima, ó. Se liga. Ele vai entrar... Ah lá, a rodinha tá em cima agora, não embaixo, ó. Aí já é uma diferenciação, ó. E, cara, realmente, o que você comentou desses cards aqui, eles estão bem bonitos, mano. Eles estão maiores do que a gente vê no Mortal Kombat 11 até, com uma perspectiva maior. E de fundo aqui, ó, a gente tem os cenários do game, entendeu? Tá vendo, ó? Isso aqui parece que é o Oshu Academy aqui no fundo. Enquanto no Mortal Kombat 11 em si, na versão final, eles colocaram aquele fundo preto lá mesmo, de quando a gente customiza os personagens e vê mais nitidamente, saca? Sim. Aquilo lá representa... Acho que representa a ideia de fim dos tempos, né? Caramba, eu achei tão legal esse conceito, mano. Essa ideia, sabe? Eu achei ela muito boa. Ele fica uma pegada mais próximo do clássico, sabe? Do que era o Mortal Kombat ali. Eu não sei, a sensação que eu tenho é de que isso daí traz mais pra gente, né? Essa evolução de conceitos e tudo mais, né? Essa inovação do que o que a gente tem hoje, cara. O que a gente tem hoje tá muito dentro do que é seguro, sabe? Não arrisca muito. E aí, cara, nós temos aqui mais alguns concepts que eu vou demonstrar pra vocês, que é o seguinte. Esse videozinho aqui, ó, é um conceito das torres do tempo, no caso aqui, ó, no formato Clockwork. Em formato de relógio, a movimentação das torres, no caso. Quando eles estavam pensando nas torres do tempo e tudo, ela é Race Against Time, ó. E a gente tem um conceito aí de Clockwork que eles colocaram. Estão demonstrando aí pra gente a forma dela rodar mesmo. Parece um relógio. Então, por isso que eles colocaram Clockwork. E aí, já vou aproveitar aqui. Deixa eu diminuir a tela novamente. Eu poder passar pra outros conceitos de torres que nós temos. Que aí tem esse daqui também, ó. Que é o Carrossel Hub que eles fizeram. Que é um conceito de carrossel que já se aproxima bem do que a gente vê na versão final do Mortal Kombat, ó. Tá vendo? Dela rodar dessa forma assim. Realmente parece um carrossel. Aí eles pegam a torre lá, se aproximam e tal. Aí eles giram as torres mesmo. Então, assim, bastante interessante. A gente vê a parada toda assim... No pelo, vamos dizer, sabe? Sem efeito, sem nada. Entendeu? Só com uns elementos 3D meio esquisitos ali pra poder ocupar o lugar do que vai ser a torre por si só depois ali. Com os personagens aparecendo e tudo mais. Sim, sim. Isso é bem legal. É um conceito bem interessante, né? Eu não sei, eu acho que perto do que a gente tem agora eles descartaram muita coisa, né? Que poderia assimilar com a ideia de tempo nos elementos ali do relógio. Pegaram muitas ideias dos movimentos das coisas que vai lembrar ali a rotação do Carrossel. Mas o tema mesmo ali de um relógio eles trocaram por o tema de areias do tempo, né? A gente vê que hoje você coloca as cartas cai a areiazinha lá da ampulheta, né? Ou eles trocaram a ideia de relógio pela ideia de ampulheta. Eu não sei a minha visão, né? A ideia de reloginho poderia trazer um negócio diferente aí e poderia entreter um pouquinho mais. Pois é, cara. E aí a gente tem mais um modelo aqui das torres do tempo agora bem mais próximo do que a gente vê na versão final mesmo. É um Carrossel Pass-Through. Eles passando as torres ali, né? No formato de Carrossel mesmo, olha lá. A gente já tem aqui todos os tipos de torres do tempo, né? As quantidades lá e tudo. E aí a gente vai passando, no caso aqui que é o que a gente vê na versão final. Isso aqui é os elementos 3D a gente não tem as imagens dos personagens nem nada disso aqueles efeitos bonitinhos de iluminação e tudo que já são, né? No caso, as torres do tempo que a gente conhece. E aí a gente vai pra uma parada também muito legal, cara. Volta no vídeo anterior, Caio, rapidinho. No comecinho ali a hora que ele mostra as torres em cima de uma espécie de pedestal, cara eu achei isso daí tão legal, mano. Eles poderiam usar esse conceito, sabe? Pra mostrar... Pensa assim, no Mortal Kombat 11 sendo mostrado ali a problemática em uma escala maior e aí você teria esses pedestais que representariam como se fossem os reinos, sabe? Poxa vida, fica tão legal isso, cara. Daí, cara, o próximo que a gente tem que comentar aqui é da tela de seleção de personagens, mano. Shadow Fighters Concept que eles mostram aqui, né? Que eles colocam no título. E aí, mano, nós temos aqui, ó a tela carregando e tudo mais e vocês podem reparar que nós temos personagens de Injustice aqui. Eles devem ter pegado muito do que foi feito no Injustice trouxeram pro MK11 e construíram em cima. Então a gente tem aqui os personagens do Injustice aparecendo mas tem o Scorpion na seleção. A gente deixa o vídeo passar aqui, por exemplo. A gente vê aqui as variações aparecendo e tudo. A minha câmera tá um pouquinho em cima mas dá pra vocês verem. Saca que é o Demonic Hellfire Vengeful. É, inclusive Hellfire é o nome de uma variação dele no MKX. Inclusive a roupa tá do MKX aqui. É muito da hora, cara. Esse concept do Scorpion que tá aparecendo até falei com a Lancia que é de um action figure se eu não me engano que eles colocaram de placeholder, entendeu? Aqui é a tela de seleção de ambientes, né? De ambientações, de fases. E aqui no fundo, cara aquele gameplay que a gente tem das silhuetas da galera brigando, né? No Mortal Kombat 11. Aqui a gente tem o pessoal do Injustice porque aqui é o Sub-Zero e eu acho que aqui é o Robin, né, Lancia? Que tá aqui brigando. É, certeza. E isso daí esse fundo com as nuvens e o negócio assim eu achei isso sensacional, cara. Ficou tão da hora, mano. Caramba, os caras tiraram muita coisa que eu acho que seria bem mais divertido de ver esse Scorpion, mano. Por que que os caras não foram pra esse tipo de visual, meu amigo? Fala pra mim. Olha que muito louco isso, cara. O negócio clean, sabe? Que traz o personagem clássico da forma como a gente conhece, da forma como a gente sempre quer ver. O que que custa? O Netherrealm. Eles pegaram uma imagem de um action figure, alguma coisa de um boneco do Scorpion que eu já vi essa imagem dele aqui no Google pesquisando, entendeu, a respeito. E colocaram como placeholder, entendeu, mas depois eles substituíram pela versão que a gente vê no MK11 mesmo. E aí, a gente tem por fim aqui mais um videozinho deles mostrando as Torres do Tempo, o conceito de progressão mesmo. Agora a gente já tem ela aqui já mais elaborada com a fotinha dos personagens e tudo mais. E reparem aqui na seleção de personagens muito do que a gente viu daqueles vazamentos antes do Mortal Kombat sair, vocês lembram? Mostrando as iniciais dos personagens aqui, as três letras e tudo. Então, realmente era coisa de desenvolvimento dos caras. Muita gente falava, não, alguém ia ter pegado e colocado as três letras aí e tudo mais. Não, cara, é realmente conteúdo de conceito mesmo deles que acabou alguém vazando e tudo mais ali. E aqui a gente vê o conceito de progressão das Torres do Tempo. Ele selecionou o personagem, pá, aí sobe os foguinhos, tudo, dá aquele foco lá na torre, aí mostra o personagem ali, ele muda de perspectiva, aí depois só o negócio sumindo e subindo para o outro personagem. Isso que é o conceito de progressão que eles comentam, entendeu? Muito da hora também, né, Lance? Não, ficou legal. É bem próximo do que a gente tem hoje, né? Embora esse fundo todo escuro ali, eu acho que seja mais legal, porque você tem foco na torre e, sinceramente falando, acho que faltou um bônus nessa torre, mas não é disso que a gente veio conversar. É um conceito bem legal, cara. Sinceramente falando, eu acho que esse conceito, ele está mais clean, ele traz um resultado até mais legal do que o que a gente tem hoje, viu, mano? Algumas coisas que eles mostraram aqui para a gente, que eles definiram depois de uma forma diferente da versão final, eu acho que eles poderiam ter mantido mais próximo do que eles fizeram de conceito. Tá certo que é só um conceito, entendeu? Mas depois eles deram uma modificada boa no que eles apresentaram ali, mas eu acho que eles não precisavam ter mexido tanto, talvez, saca? A parte dos menus iniciais ali mesmo, né? Os cards um pouco maiores, assim, pô, eu achei tão bacana, mano. Eu não estou dizendo que o que tem hoje é ruim, tá, galera? Não, não estou falando isso, não. O que nós temos hoje no MK11 é muito da hora, eu gosto muito. Mas eu, particularmente, achei legal demais aqueles cards maiores um pouquinho ali. Mas isso é comum também, né, gente? No meio de desenvolvimento de jogos e tudo mais, quando a gente está desenvolvendo um conceito, eles devem ter os designers lá e tudo mais para poder aconselhar e tudo mais. E, pô, não, você acha que assim vai ficar melhor? A questão de usabilidade, a questão de ser mais confortável para o usuário final que está utilizando ali, entendeu? Deu na parte de testes deles também. Eles devem ter considerado que se ele não ficaria tão bom. Mas, pô, da hora, cara. Eu acho legal a gente ver esse tipo de coisa, entendeu? Para a gente entender melhor como é que foi o processo criativo do jogo. E agora que a gente tem, né, a versão final da parada, a gente fazer um comparativo. E eu vou trazer uma outra perspectiva aqui. Eu também gostei do resultado final ali. Desde o começo, eu sempre comentei que Mortal Kombat X tem um visual impressionante. E... X não, 11, ó. Mortal Kombat X tem um visual impressionante, assim. Mas tem algumas ideias que eu acho que fazem mais sentido de acordo com a proposta do momento, né? Então, esse no caso, né? A proposta dele é a torre. É o cara prestar atenção na torre. Então, não tem nem porquê você tentar colocar um cenário rebuscado porque o seu cara não vai prestar atenção no cenário. Ele está ansioso para a próxima luta. Ele quer saber quem que ele vai enfrentar. Então, além de você ajudar o cara a focar nesse progresso e ver quem são os caras que ele vai enfrentar e tudo mais, né? Você tira as distrações. Você também não gasta um tempo precioso ali montando uma arte que não se enquadra com aquele momento, né? Sabe? Do jogador. A gente tem os caras que pensam no usuário, pensam na experiência. E tem os caras que pensam no usuário, pensam na experiência, mas também quer colocar a própria visão no jogo. Então, tem um pouco de cada. No final das contas, o resultado ficou muito bom. Mas, algumas ideias aí, na minha opinião, né? Em cima das coisas que eu aprendi, seriam mais legais de estar na versão final do jogo. Pois é, meus amigos. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desses conceptos que eles revelaram aí para a gente do Mortal Kombat 11. Se vocês curtiram o que foi apresentado aqui. Se para vocês eles poderiam ter mantido algumas coisas do jeito como está aqui nesses vídeos para nós, entendeu? Deixa aqui embaixo seus comentários. A gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a identificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se todos? Mulher do pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau!